oi! Oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! den whopping dell cath opção oak é a galera ví que é a galera mais animada do táaruati vaira tudo bem galerinha eu sou Tio Replay. Temos aqui hoje com nós o Tio Tchubi. Tchubi. Temos também a Tia Zaza. Tia Zaza. Muito bem. E eu sou o Tio Replay. E você aí de casa estava com saudade da gente. Hoje viemos com um vídeo com aquela série de musiquinhas animadas novamente. Mas calma aí. Espera aí um pouco. Porque se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aperta o botãozinho aqui que é muito fácil. É só clicar. Se você gostou desse vídeo no final, clica no curtir aí. Dá seu like. Vai se divertir aqui com a gente no Hotel Tauat de Bahia. Não é verdade, gente? É isso aí. E hoje a nossa música vai ser mais uma música especial aqui do Tauat. Exatamente, gente. Essa musiquinha é muito fácil. E nós, galera, Vicky, vamos ensinar para você aí de casa. É isso aí, galera. Agora nós vamos começar o nosso desafio animado do Tauat aqui, a nossa música. E o nome dessa música é Vem Galerinha. Certo? Então nós aprendemos a fazer de um jeitinho diferente essa música. Como que vai ser? Eu vou começar aqui, dançando, fazendo minha dança maluca e cantando a música sozinho. Esse vai ser o nível 1. Conforme forem entrando os meus amigos dos Vikings, eles vão dificultando mais. Porque vai ficar no nível 2, acelerar a música. E vai vir para o nível 3. E assim vai indo. Conforme forem entrando mais pessoas, vai ficando mais rápido essa música. Então vem com a gente, acompanha. E tenta aí você também em casa. Pode dançar, pode cantar. Vem com a gente. Muito bem, galera. Agora vamos começar o nível 1, hein? Atenção! E foi com os tios do Tauat que eu aprendi uma dança... É isso aí, galera. Agora é o nível 1, hein? Vamos lá. Atenção, preparou, hein? E foi com os tios do Tauat que eu aprendi uma nova dança. Com a galera tão alegre, brinca, brinca e não se cansa por isso. Vem, galera. 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 Vem, vem. Agora vai vir mais um amigo de cada lado. Esse nível 2. Vamos lá? Estão preparadas? 1, 2, 3... E foi com os tios do Tauat que eu aprendi uma nova dança. Com a galera tão alegre, brinca, brinca e não se cansa por isso. Vem, galerinha. Vem, galerinha. Vem, galerinha. Vem, vem. Vem, galerinha. Vem, galerinha. Vem, galerinha. Vem, galerinha. Vem, vem. Agora vem mais dois de cada lado. E meio 3. E meio 3, hein? Atenção vai ser mais rápido. Preparados? 1, 2, 3... E foi com os tios do Tauat que eu aprendi uma nova dança. Com a galera tão alegre, brinca, brinca e não se cansa por isso. Vem galeria, vem galeria, vem galeria, vem galeria Vem galeria, vem galeria, vem galeria Agora vem mais doida Noido doido doido Vocês estão cazados? Não! Não prepara porque é o nível quatro! Um, dois, três, e fãs os times dar Que eu aprendi uma nova nessa Vai galera, correia! Brica, brica e não sejam choristas Vem galeria, vem galeria Agora vem todo mundo! Todo mundo! Agora é o nível 5! Vocês estão preparados, vinguês? Sim! Um, dois, três, cinco! E foi com os tios행idos a cá, eu aprendi uma nova dança! Pra galera, pra galera pronta! Brinca, brinca e não se purposely! Vem galerinha, vem galerinha! Vem, vem! Não se purposelyutter! Gostou da Heroin e Tê? É isso aí, você aí de casa, você gostou do nosso vídeo? Então, deixa o seu like no nosso vídeo aqui, compartilha com todo mundo, aciona o sininho para você ficar sabendo de todas as novidades. Não se esqueça, compartilha com seus amigos. Cinco amigos você consegue ultrapassar o número de curtidas desse vídeo, beleza? Então vem com a gente brincar aqui no Hotel Resort de Atibaia, não é, galera? Tem mais Torex no Quintia! Tem mais Torex no Quintia! Tem mais Torex no Quintia!